E depois de um final de semana de calor, mas também de chuva, né, aqui em Três Lagoas, nós iniciamos a primeira semana de outubro ensolarada, com temperatura mínima de 25 graus e a máxima chega aos 34 graus. E olha só, ainda tem previsão de chuva pra hoje, viu? Mas antes de falar sobre essa chuvinha, vamos dar um pulinho lá fora e saber como que ficou o tempo hoje pela manhã aqui em Três Lagoas. Olha só, em alguns pontos da cidade, né, muitas nuvens no céu aqui de Três Lagoas. Outras áreas já estamos com o céu aberto aí, né, solzão trabalhando aqui. Imagens de um empê amarelo pelo nosso cinegrafista Max Silva. E essas são as imagens pra você que acompanha, né, o TVC agora pela nossa live no Facebook e também pela TVC HD Canal 13.1. E olha, segundo o Centro de Previsões Climáticas, tem possibilidade de chuva no final da tarde, no início da noite de hoje, aqui em Três Lagoas, em Brasilândia e também em Água Clara. Aquela chuva passageira, né, mas tem previsão aí. Então vamos saber como que fica as temperaturas para amanhã, terça-feira, aqui na nossa cidade e também nas demais cidades daqui da região leste. Três Lagoas com mínima de 22 e máxima de 37. Brasilândia acompanhando aí os termômetros, né, mínima de 22 e máxima de 37 também. Água Clara, mínima por lá é 25, máxima de 35 graus. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica por lá, mínima de 22 e máxima de 35. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 36 graus. Inocência, mínima de 20 e máxima de 35 graus. Então fica aí, né, as temperaturas para amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades.